Olá a todos aqui que acompanham o canal, agora eu vim aqui ensinar pra vocês, tá? Um ritual aqui, um banho pra você se tornar atraente. Então, se você quer se tornar atraente, sedutora, tá? Os homens aí te admirar, achar você bonita, aumentar sua autoestima, tá bom? Você que tá aí meia desanimada, meia pra baixo, você quer aí ficar atraente, sedutora, tá? Então, vou te ensinar agora esse banho aqui pra vocês. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de 5 colheres de mel, tá? Vocês vão precisar de 1 litro de água, 1 pires, 1 vela vermelha, 1 sabonete da sua preferência, tá? Então, aí você pega 1 sabonete que você usa, ou se não, você pode comprar aí 1 sabonete de rosas também, você pode usar. Ou qualquer sabonete que você goste, tá? Vocês vão precisar de 14 pétalas de rosa vermelha, tá? Então, você vai... E 1 litro de água. O primeiro passo aqui, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão colocar 1 litro de água pra ferver, tá? Quando essa água estiver fervendo, você vai pegar e vai jogar lá, tá? As pétalas de rosa, o mel e o sabonete. Só que o sabonete você vai fazer assim, ó. Então, vamos supor que você tenha 30 anos. Você vai pegar uma faca e vai cortar esse sabonete em 30 pedaços, tá? Então, se você tem 20 anos e quer fazer esse banho, você vai pegar aí um sabonete que você gosta, né? Da sua preferência, vai cortar ele em 20 pedaços, tá? Uma barra de sabonete. Pode ser daquele sabonete redondo, pequeno, tá? Daquelas marcas lá de catálogo também. Então, você entendeu? Se você tem 20 anos, você vai cortar o sabonete em 20 pedaços. Se você tem 30, corta em 30. Vamos supor que você tenha 50 anos e vai aí, vamos supor, para os bailes, né? Para os forrós e quer aí chamar a atenção, você corta a barra de sabonete em 50 pedaços, tá? É conforme a sua idade. Então, colocou a água para ferver, cortou o sabonete. A água está fervendo, você vai jogar lá as pétalas de rosa, o sabonete picado, tá? Conforme a sua idade. E as 5 colheres de mel, tá? Aí, estava fervendo. Você vai contar 5 minutos, tá bom? E vai desligar o fogo. Desligou o fogo, você vai tampar essa panela, tá? Aí, você vai deixar ele amornar. Vai tirar as pétalas de rosa, você pode colocar em um vaso, em um jardim, tá bom? Aí, você vai pegar essa vela vermelha, vai acender ela num pires, tá? Do lado de fora da sua casa, não precisa falar nada, tá? Acendeu a vela vermelha. Leva essa bacia aí para você tomar banho ou a panela, tá? Que tá o líquido aí. Chegou lá no banheiro, você tomou o seu banho de higiene. Vem com essa água e joga do pescoço para baixo, tá? Essa água fica meia grossa por causa do sabonete. Você não vai tirar ela do corpo, tá? Não vai se enxaguar. Jogou, você não vai também se enxugar, tá? Fica ali no banheiro e espera se secar. Quando você tiver seca, tá? Aí, você vai sair e vai apagar a vela, tá? Então, jogou, você tomou o seu banho, veio com essa água aí que tava o sabonete e que derreteu ali na água quente, as pétalas de rosa. Você vai vir e vai jogar do pescoço para baixo. Quando você jogou, você vai esperar essa água secar no seu corpo. Você não vai tirar ela, tá? Eu espero ela secar. Aí, depois, você vai lá e vai apagar a vela, tá? Assim que o seu corpo secar, você já pode apagar a vela, tá bom? Então, a água ferveu, jogou tudo drento, contou cinco minutos, desligou e tampou a panela, tá? Então, ó, não tem dia, não tem luga, nada. E aí, você pode fazer cada quinze dias, tá? Então, não é fazer esse banho aqui, esse banho aí para chamar atenção, para atrair, para você ficar sedutora e ficar aí de qualquer jeito, tá? Então, vamos supor que você vai para uma balada, você vai sair para qualquer lugar que você for. Tomou esse banho, arruma o cabelo, faz uma maquiagem, tá bom? Aí, você põe uns brim, uns anéis, umas porceiras, tá? Uma roupa bonita e sai bonita, tá? Para você aí chamar atenção mesmo, tá? Porque vocês, assim, tem gente que faz assim, toma um banho de atração, um banho de sedução e fica ali, ó. Não penteia nenhum cabelo. Aí, vocês querem que as entidades fazem milagre, né? Aí, também não dá. Tá? Então, você vai tomar um banho, você também tem que se ajudar. Tem que ir lá, se arrumar, ficar bonita, se maquiar, passar um perfume, arrumar o cabelo, tá? E aí, sim, você sai confiante, tá? Ali com o seu banho, você bonita, confiante para chamar atenção. Não adianta você tomar esse banho e sair de casa de chinelo, com a roupa toda rasgada, descabelada, faz aqueles birotão aqui, ó, com um sovaco fedendo, tá? E aí, vai falar assim, ai, eu tomei um banho de atração, ai, para mim não resolveu. Também, como é que vai resolver, né? A entidade não vai fazer milagre. Então, faça isso. Tomou o banho, se arruma bonita, aí sim, você sai, ó, para chamar atenção, tá? Aí, você também, seu marido, tá? Esse banho também serve. Você que é casada, toma esse banho, é para chamar atenção do seu marido, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui na descrição do vídeo, que eu vou respondendo. Ah, e homens também pode tomar, tá bom? Tá bom?